Bom dia, boa tarde, boa noite, internet. Eu sou o Alexandre Alencar. Eu sou a Elva Vieira. A gente tá aqui no terceiro Festival Amazônico de Cerveja. A gente tem uma surpresa pra ti que acompanha o Portal Roma News, né Elva? É verdade, Alexandre. A gente vai entrevistar hoje, daqui a pouco, no Camarim, os Raimundos, cara. Eu tô nervosa. E você? Eu tô muito nervosa. Estamos nervosa. Muito nervosa. Olha, Caniço, Marquim, Caio e Digão, o quarteto de lá de Brasília, veio até aqui em Belém pra participar do terceiro Festival Amazônico de Cerveja. Eles vão tocar naquele palco ali, ó. Daqui a pouquinho, a gente bater um papo com os caras. Saca só. Não tem maturidade! A gente meio que ficou... Virou o bichinho de estimação da cena cervejeira, né? O mascote. Porque a gente começou a fazer o evento cerveja há uma coisa de uns 5 anos pra trás. E a nossa cerveja, ela é bem conceituada no meio, né, das cervejarias artesanais. E aí a gente acabou conhecendo uma galera desse circuito, assim, e tocamos em várias... Eu acho que pelo menos em umas 3 ou 4 fábricas a gente tocou dentro da fábrica de cerveja. Então a gente meio que tá vivendo um momento, assim, de amor, assim, condicional por essa galera que faz cerveja artesanal. É meio que a mesma turma. A gente conhece eles bem, bem intimamente. Cara, não, eu gosto. Gosto demais. Tô muito com o meu sogro, que é meu parceirão de serva. Cara, e como a maioria, né, eu gosto muito de IPA. É uma cerveja da moda, mas é porque ela é boa mesmo. Ela é ótima de tomar. Eu gosto muito de IPA. E a do Raimunds também, que é uma Helles, né, estilo alemã, é boa também. Gosto... Na categoria Helles, ela ganhou a melhor cerveja do ano de 2015 lá em Blumenau. Lá em Blumenau, Blumenau, Blumenau. O estilo inglês também me agrada muito. E, cara, o caniço também é bom pra entornar. Você vai ver, hoje ele vai virar umas três long necks lá, uns três copos. Ele vai tornar o galão. É. Ele adora virar. Todo show ele vira umas long necks. Ah, muito difícil. A gente não tá nessa pra fazer turismo. É muito... Na maioria das vezes você vai... Não, você vai. Você... Eu, normalmente, eu vejo só o lugar do show, o shopping, a praça de alimentação do shopping e o hotel. E olha lá. Hoje eu fui conhecer o Parque Mangal. É Mangal? Hoje eu fui conhecer o Parque Mangal. Fui, né, vi ali os igarapés e... A gente deu uma volta no parque. Eu vi o... Passei pelo... Borboletário. E vi os, né, os lagartos, as iguanas ali, sei lá. E os flamingos. Então, hoje eu consegui dar um... Dar uma volta. É. Conheci também a Casa Torta, né. Casa Torta de Belém ali. Aquela casa... É. Então, deu pra dar um... Dar um rolezinho bacana hoje. Que é uma coisa rara. Que eu nunca nem se falou. Porque a gente tá sempre numa correria. Numa correria. Não é do hotel pro... Do show pro hotel. Mas hoje as minhas amigas me levaram. Eu consegui conhecer um pouco da... Comi maniçoba hoje. Comi maniçoba? Foi show de comer. Bom demais. O que mais? É. É. E comi um... O que mais que a gente comeu? Foi maniçoba? Foi o que mais? Foi o... Filhote. Filhote. E tomar uma cerveja? Como é que é? Que faz o nome? É. Todas essas coisas. Vai ter todas as músicas que vocês estão esperando ouvir. E o Caniço tomando cerveja o tempo todo. E vai ser muito divertido. Muito bom. O show do Raimundos, como sempre. O que vai ser? Vai ser elétrico. É. Agora é praticamente impossível. Então... Lançar alguma coisa agora ia ser um grande... Tem uma grande chance de você desperdiçar esse lançamento. Então, no momento, a gente está segurando. Pode ter que deixar uma energia aí. É. Que não vai ter o devido... O devido espaço para ser divulgado. A não ser que algum de nós tomar facado e tal. É. Não. Eu não estou preferindo não, hein. Pelo amor de Deus, não tome facado. Não. Tá. É melhor já ir cicatrizando. Cicatrizando. Para você entender as letras do Raimundos, você tem que contextualizar. No primeiro momento, as letras, elas eram mais chocantes, mas... Porque era um momento que a censura, ela estava acabando de deixar de existir, assim. Então, o primeiro disco, os primeiros discos, era meio que uma forma da gente testar os limites da censura. Era para ver se aquele papo de que a censura acabou era verdade. E a gente sofreu bastante por conta disso também, porque pode não existir a censura, né... Propriamente dita, mas rola a censura segundo plano ali, velada. E a gente, claro, né, também a gente fez aquelas músicas e a gente já vinte e poucos anos. Agora é tudo um estilozão. Então, a gente também amadureceu. Então, a tendência é isso refletir nas letras também. Eu ainda estou mal ainda, porque é muito amigo mesmo. Ele sempre fazia uma festa, sempre que a gente se encontrava, ele fez participação no nosso disco, quando a gente voltou, o primeiro disco sem o vocalista. Ele foi super generoso, deu maior força. E sempre tivemos muita amizade. Quando ele lançou o programa dele, a gente foi correndo fazer uma participação também. Então, é um momento muito triste. Isso aí, realmente, senti bastante, porque ele era um cara, além de inteligentíssimo e tudo, ele era muito amigo nosso. Então, a gente sentiu, estamos muito sentidos. Essa entrevista, esse show, essa cobertura foi pra ti que curte e suporta a Roma News, tá bom? Então, fica ligado aí, que tem muito mais coisa boa. Acompanha a gente em www.romalews.com.br. Gente, verdade notícia. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.